Se eu fosse tanto um po' menos distante Um po' menos orgulhoso, um po' menos que Se ela fosse stata um po' menos gelosa Um po' menos nervosa, um po' menos Se eu sei lá, se eu sei lá Se nós, avessamos dado amor A giustIn总, uh impegna e val? Se nós, amare vuol dire qualcosa Não se tenta Uma coisa em più Se eu, sei lá, se eu, sei lá Se eu, sei lá E agora é só É onde você? É santo qual é a gente? É onde você? É onde você? É onde você? É onde você? É onde você está fazendo? É onde você está Eu sou contento Amar Amar e não tem mais E não ter nenhuma paura Não procurar viver com ninguém Se eu, sei lá Amar e não tem mais 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 A CIDADE NO BRASIL